Os celeiros de Marturas, sobre o céu de puro azul, Refujarão em mar do grosso do sul, Uma gente ao mar, do azar, e do santo, O esplendor do placarão, Um te Apollo para o pai, pegandoia Baistela asco, O que não é claro, que lhe tem frascarão, Como amadar em mar do grosso do sul, As vezes o destino brinca com a gente Tirando a gente do nosso lugar E vai levando e conduzindo a gente Sem falar nada, sem nada Explicar O tempo passa e a saudade aperta E o coração começa a disparar E a gente entende que chegou a hora A hora certa Pra gente voltar E ele voltou para ficar com a gente Pra viver seu sonho e seu ideal Ele voltou pra trabalhar com todo Ser um senador, amigo e leal E não tem cara nem tem coração Ele é um amigo que estende a mão Esse é Deucídio, senador de todos Igual a ele não tem outro não Por isso eu sou Deucídio, senador Senador de todos E se tem palavra dele eu posso confiar Sou Deucídio, senador Do lado da gente um senador Do lado da gente um senador pra gente se orgulhar Que que eu vou É 151, eu quero ver Trabalho pra valer Moca é competente, sabe o que faz É experiente, vai fazer mais Foi vereador, deputado estadual e federal Médico e professor Moca trabalha com fé e amor Por mais saúde, mais educação Agronegócio e habitação Ela fez o sonho de cada um de nós O sonho dela Ela fez da luta de cada um de nós A luta dela Tem um jeito doce no olhar Mais uma garra firme pra lutar Tem a força incrível da mulher Que sabe ouvir Sabe falar quando precisa Ela é da paz e ajudou André A trabalhar E em três lagoas Ela transformou esse lugar Que o Brasil inteiro reconhece Mato Grosso do Sul agradece De professora prefeita, vice-governadora E o povo quer chamar de minha senadora Agora é ela Simone, senadora, é ela Cabeça e coração, experiente e competente Simone, senadora, é ela Agora é ela Simone, senadora, é ela Cabeça e coração, experiente e competente Simone, senadora, é ela 1-4-4, é com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador 1-4-4, é com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador Nelsinho é da gente, é muito competente Já mostrou seu valor, ele é trabalhador Nelsinho é da gente, é muito competente Já mostrou seu valor, ele é trabalhador Tereza Cristina é a gente, chegando ao Senado Tereza Cristina é forte, tem foco e tem lado Ela é filha dessa terra, ela ama esse chão Ela é uma guerreira, ela faz com o coração Tereza Cristina é a gente, chegando ao Senado Tereza Cristina é a gente, com voz no Senado Tereza Cristina é a gente, com voz no Senado Tereza Cristina é a gente, com vez no Senado Tereza Cristina